Na fabricação de algumas peças, um fabricante contabilizou gastos totais de R$ 100,00 em matéria-prima e R$ 50,00 em mão de obra. O preço de venda de cada peça fabricada é R$ 1,50. Considerando que X denota o número de peças vendidas e Y, o lucro que o fabricante tem na venda dessas X peças, calcule quantas peças o fabricante tem de vender para que obtenha um lucro de 50% sobre o valor investido na confecção das peças. Quanto que ele investe na confecção das peças? R$ 150,00. R$ 100,00 em matéria-prima e R$ 50,00 de mão de obra. Esse é o total que ele investe, R$ 150,00. Ele quer ter um lucro de 50% sobre esse valor, então ele tem que lucrar ali 50% de R$ 150,00. E com base nisso tudo a gente tem que determinar o número de peças para que isso ocorra, para que ele tenha um lucro de 50% sobre o valor investido. Bom, vamos em frente. O valor investido é de R$ 150,00, R$ 100,00 com a matéria-prima, R$ 50,00 com a mão de obra, e o lucro deve ser de 50% sobre o valor investido, então 50% de R$ 150,00. O lucro dele deve ser R$ 75,00. 50% é a metade, a metade de R$ 150,00 é R$ 75,00. Então R$ 75,00. Como que é dado o lucro? O lucro vai ser dado da seguinte maneira, o valor total arrecadado menos o gasto, menos o custo de produção, o valor que ele investe na produção. Ele investe R$ 150,00. O valor que ele arrecada vai depender do número de peças. X é o número de peças. Conforme o número de peças seja maior, maior o valor arrecadado. Como é que a gente encontra o valor arrecadado? Bom, a gente multiplica o número de peças vendidas, que é X, pelo valor de cada peça. Cada peça é R$ 1,50, então a gente multiplica aqui. Tá certo? Bom, quando a gente faz essa diferença, calcula essa diferença entre o valor total arrecadado e o valor investido, o custo de produção total, você tem um lucro que ele mandou denotar por Y. Então por isso que eu igualei aqui com Y. A gente quer que esse lucro seja igual a quanto? Igual a R$ 75,00. Então, a equação é muito simples da gente resolver. Como que a gente faz? Perceba que o menos R$ 150,00 passou para o outro lado, mais R$ 150,00. O R$ 1,50,00, que é R$ 1,50. Bom, esse zero aqui a gente pode omitir. E eu escrevi aqui, R$ 1,5 vezes X. A ordem dos fatores não altera o resultado. Então, do outro lado temos R$ 75,00 mais R$ 150,00, isso vai dar R$ 225,00. Esse R$ 1,5 aqui que multiplica o X passa para o outro lado dividindo. A gente realiza a divisão e encontra o valor. X é igual a R$ 150,00. Então, R$ 150,00 peças devem ser vendidas para que ele tenha um lucro de 50% sobre o valor investido. Para que ele tenha um lucro de R$ 75,00. Se você fizer as contas, você vai ver que R$ 150,00 peças, cada uma a R$ 1,50, vai dar ali um valor de tal forma que quando você fizer a conta de menos, na verdade a gente até sabe, vai dar R$ 225,00. Aí quando você tira os R$ 150,00 do valor investido, fica ali R$ 75,00 de lucro. Então, para que ele obtenha esse lucro de 50% sobre o valor investido, é necessário que sejam vendidas 150 peças, item correto, item A. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!